Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou O sol então surgiu, em cada flor brilhou Voltou o sonho então ao coração Depois desse dia feliz, não sei se outro dia haverá É nossa manhã tão bela, afinal Manhã de carnaval Canta o meu coração, alegria voltou Tão feliz da manhã deste amor É só, valeu, valeu O conselho já pode fazer a primeira reunião como tal Quando será discutido naturalmente o estatuto Há umas linhas imensas, uma orientação básica, mas muito sucinta, de Brasília De que ele deve se reunir pelo menos duas vezes por ano Deve ter no mínimo oito vezes É isso aqui, isso aqui é o que Brasília determina muito simples E cada conselho pode apontar a sua realidade ou as suas necessidades Então eu proponho que façamos isso hoje E que também hoje já possamos decidir sobre uma data do primeiro consulado de criança Fazer um passaporte, uma legalização, aquilo que se necessite Bom, que tem acesso à internet Um sistema agora novo, bastante sofisticado Que vai facilitar não só a vida dos funcionários, dos consulados Vai imaginar, como vai facilitar a vida dos cidadãos brasileiros Uma coisa altamente sofisticada Ah, perdi meu título, perdi Está tudo registrado lá, escaneado Então não vai mais haver problema Eu até brinquei O sujeito cuspiu na cara do funcionário do consulado em fraco Nós estamos sabendo se vai aparecer lá, que é lá Porque já cuspiu lá Eu não estou exagerando Depois, eu sempre digo, a área consular Meu colega, o chefe do setor consulado Vocês vão conhecer oportunamente o Leandro Mol Fica às vezes desconsulado Meu Deus, quanto problema Não é problema, aqui não há problema Aqui há questões consulais Porque senão você enlouquece É da natureza do trabalho Ninguém vai em consulado ou uma repartição pública Para tomar cafezinho ou conversar Já vai de má vontade Porque é sempre abacaxi Aí ele chega lá Ah, não, não posso emitir o passaporte Porque falta tal O conselho de Berlim tem também um site E essa manutenção, claro, o próprio conselho controla, atualiza Mas o pagamento é feito também pela embaixada Ele é a figura única do autor na embaixada Sim, do conselho superior Claro, o conselho é a disposição Não, 50 mil Virgente aqui para a Alemanha Para cantar Para sambar Para fazer show Para dar uma conferência É tudo dinheiro do Brasil Claro É tudo dinheiro do Brasil Passa pela Alemanha toda Não passa por aqui, por Hamburgo Quando passa, ninguém sabe É dinheiro do Brasil Para ser jogado fora Digo, concretamente Dão shows aí para meia dúzia de pessoas Um dinheiro Agora, um conselho Ele pode pedir informação disso antes Pode Não está em contato com o embaixado Exatamente Porque às vezes é que está em contato com outros conselhos Em contato com outros conselhos Ou seja, existe uma... A Copa da Cultura Que vergonha Desculpa lá Que vergonha para nós brasileiros aqui O brasileiro passou desempregado três meses aqui Enquanto o Brasil gastou 22 milhões de euros A questão de Hamburgo Existem vários projetos de Bruxelas E de Hamburgo Para apoiar comunidade O seu Romão aparece lá Quem é seu Romão? A dona Ramir apareceu lá Quem é a dona Ramir? A sua dona Yara aparece lá Quem é a dona Yara? Agora o conselho é outra coisa Ele tem um outro papel Ele tem uma outra... Um outro status Tinho, só para todo mundo saber O que diz a gente Informal e apolítico de aconselhamento Decomposição rotativa Com o objetivo de encurtar as distâncias Ainda existentes entre os nacionais Que vivem no exterior E a rede consular Estabelecendo a ponte Entre governo e sociedade civil no exterior